Opa, vamos chegando nesta sexta-feira com as notícias mais importantes do esporte da nossa região. Pra você nos acompanhar, seja você de folga, de férias, de repente tá na praia nos assistindo pelo celular. Seja bem-vindo no ar os donos da bola ao vivo pra todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Uma boa tarde pra você que nos assiste e a ele, o meu parceiro sempre comigo, o Antônio Carmo. Sexta-feira, ela chegou, muito bom. Foi legal, rapidinho essa semana. O Pedrão já tá aí, ó, já tá. Solta, Pedrão, solta! Participando, efetivamente. Boa tarde, Andressa, amigos que nos acompanham na TV Bande Vale. Uma boa sexta-feira, você que tá de férias, como disse a Andressa, curtindo, aproveite bem. Pra muita gente é o finalzinho e tal, nós já estamos aqui no trabalho. Exatamente, e vai com calma aí nas estradas, tá bom? Calma. Agora, calma nenhuma teve o jogo de ontem, né, os jogadores. Porque no futebol, em seu terceiro ano de participação como sede também da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Academia Desportiva Mantiqueira de Guaratinguetá conquistou uma bela vitória na tarde de ontem. Aliás, a primeira vitória na competição. E foi em cima do Bragantino. Em sua estreia, a laranjinha mecânica do Vale marcou 3 a 2. Venceu e saiu satisfeita com o resultado da partida. Veja aí na reportagem de Caroline Rossassi e Davi Ferreira. Copa São Paulo de Futebol Júnior é sinônimo de arquibancadas cheias de olheiros, jogos sendo monitorados o tempo todo e muitos jovens talentos em campo. Jogadores que estão em busca de reconhecimento e, claro, da vitória para aumentar as chances de avançar para a segunda fase do torneio. Debaixo de um sol escaldante, a partida começou com a laranjinha mecânica que jogou de branco, indo para cima do Bragantino. A resposta do Braga apareceu só aos 10 minutos, só que a zaga do Mantiqueira estava esperta e afastou. Mas quem estava ligado mesmo era o goleiro William dos Visitantes. Aos 15 minutos, defendeu o chute de Wilson. Aos 24, impediu o gol de Wesley. E, em seguida, também não deixou Igor marcar nessa cobrança de falta. O Mantiqueira continuou insistindo. Wilson tentou mais uma vez, mas adivinha? A bola só não entrou porque bateu no goleiro e foi para fora. Igor também conseguiu chegar no ataque e quase abriu o placar. Se não fosse a desviada do goleiro, que deixou o primeiro tempo terminar com 0x0. Mas, na segunda etapa, não teve para a defesa do Bragantino. Aos 4 minutos, João Vítor mandou para o gol. O jogador do Braga tentou afastar, mas a bola já tinha entrado. 1x0, Mantiqueira. A vantagem da laranjinha mecânica serviu para os adversários ficarem mais atentos. E, aos 20 minutos, Thiago deixou tudo igual. 1x1. Porém, os donos da casa não queriam saber de empate. Aos 36 minutos, João Vítor fez o segundo dele e do Mantiqueira. 2x1. Aí, a equipe embalou de vez. Sozinho, na cara do gol, Hendrik Dedê fez mais um logo em seguida e não teve mais para o Bragantino. Léo Rafael ainda diminuiu a diferença de pênalti no último minuto. Mas quem levou foi a laranjinha mecânica. Além do Mantiqueira começar o torneio garantindo os três pontos, esse resultado é especial por outro motivo. Em três anos disputando a Copinha, essa é a primeira vitória da equipe na competição. Um resultado muito importante. A equipe sabia que tinha potencial para vencer. A gente entrou em campo determinado a quebrar esse tabu. E, graças a Deus, a gente fez essa excelente partida e conseguimos sair com a vitória. O Mantiqueira volta ao gramado do estádio Dario Rodrigues Leite neste domingo contra o Real Ariquemes, de Rondônia. Se a gente ganhar, a gente fica com seis pontos e, dependendo do resultado do jogo agora, a gente praticamente elimina um. Então, é importantíssima a nossa vitória domingo. E, felizmente, vai ser em casa de novo. Em casa, né? Temos essa coisa boa de essa primeira fase de jogar em casa. Isso é bom para a gente. Bacana ver os torcedores acompanhando aí no Dario Rodrigues Leite. É um horário difícil, mas tem muita gente de folga para acompanhar. A Copa São Paulo, Andressa, eu comentei aqui ontem, anteontem, ela é aquela Copa que é do gosto do torcedor. O torcedor adora a cidade, por exemplo, São José dos Campos, que até 2016 tinha um time, ou São José, ou Atlético José, já teve a primeira camisa, parou de ser sede da Copinha. O torcedor reclama. Porque, apesar, muitas vezes, o time da cidade, Andressa, você sabe que ele não vai. Todo mundo entra com vontade, com aquela esperança de ir mais adiante, mas, às vezes, você sabe que não vai muito longe. Mas o torcedor vai, se diverte, é entrada franca, não paga nada, ele vê o time da casa, ele vê adversários, muitas vezes, times grandes que vão aí para as cidades do interior, como em Itaubaté vai ter o Vasco da Gama. Bom, isso é tudo legal. Então, o torcedor gosta da Copinha, período de férias, a molecada está de férias na escola, os pais, muitos, estão de férias, vão lá e se divertem com a competição. E, por isso, a gente viu um bom público lá no Dariozão ontem. Agora, melhor ainda com a vitória do time da casa, né, que está recebendo todos os jogos. Quebrando uma escrita, né. E, pelo amor de Deus, né, saiu essa zica de não ter vencido ainda na Copinha. A gente nem lembrava disso, né, lá, seis jogos. Você vê que no primeiro ano, com três empates, conseguiu a segunda vaga. O ano passado, teve uma derrota no meio de dois empates e o time já não tinha vencido. Agora, sim, ganhou o primeiro jogo. A laranja que é o da linguiça, né, porque o Bragantino é a linguiça de Bragança. Então, a laranjinha foi mais forte, né, do que o Massa Bruta. E conseguiu. E com dois lances aí, Andressa, esse primeiro gol, o pessoal do Bragantino reclamou muito, né. Exatamente, Carmo. Temos o VAR. Temos o VAR. O Antônio Carmo é o nosso VAR. Eu vou ser aqui. Pode colocar aí, ó. Pra mim, Antônio Carmo, vira e eu quase nos estapeamos na redação. Que eu falei que foi gol e ele falou que achava que não, pelo curvamento realmente do jogador. Mas ele estava muito dentro do gol na hora. Andressa, ou houvesse o VAR e você teria uma câmera ali do lado, tudo certinho. Ou aquela bola da Copa do Mundo com chip, quando passa ela pita. Aí não tem. Mas nesse caso tem um assistente que validou o gol também. Validou. Então, Andressa, aí você fica apenas e tão somente com os olhos humanos, daquele momento rápido de fração de segundo. Exato. E aqui a gente ainda está vendo devagar, hein? Devagar. É, porque a gente consegue ver que o jogador está dentro e ele volta, ele cai dentro novamente. Ele está dentro do gol, ele cabeceia. Ó, pum, caiu dentro do gol. É, tem aquela história de que pra valer a bola tem que ultrapassar totalmente a linha, né? Exato. Pode ser que ela não tenha ultrapassado todo, mas eu fico com essa impressão de gol também. Eu acho que o jogador está muito dentro do gol e mesmo ele puxando o corpo pra frente, ele saltando um pouquinho com a cabeça mais pra frente, a impressão que eu tenho a olho nu, assim. A olho nu, claro. E agora com esse replay que ainda... Com o VAR, com o VAR Donos da Bola. Viu, meu achudo? Foi gol, rapaz. Com o meio VAR, eu acho, eu daria o gol, mas é um lance complicado, é um lance... É, complicado. Ali, Andressa, acho que quem na verdade deu gol foi o Bandeira, porque a bola veio no escanteio e o Bandeira está posicionado exatamente ali pra acompanhar o lance. Exato. Então, tem uma visão melhor, pode ter visto ali a bola já dentro do gol, né? Mas se não dá também, Andressa, você não pode crucificar nem o Bandeira e nem o árbitro. Exato, porque é um lance bem complicado. Isso, complicado. E aí a gente está vendo na sequência, a gente vai ver na sequência todos os gols, né? Que saíram aí, zagueirão grande esse aí do Bragantino, hein? Andressa, no primeiro tempo, nós mostramos as imagens e o goleiro do Bragantino é um batedor de roupa, né? Eu falo assim, o jogo foi 0x0 no primeiro tempo por causa do goleiro ou apesar do goleiro, né? Apesar do goleiro, exatamente. Ele fez lá defesas interessantes, umas defesas tipo de vôlei, de manchete e tal. Apesar de não ter segurado tanto a bola, né? Mas se virou e no segundo tempo não deu. Mas parabéns ao pessoal do Mantiqueira, eu tenho certeza que o Presidente Dado Oliveira está muito feliz com a vitória. Quanto foi o outro jogo? O Juventude ganhou, né? Ganhou, Antônio Carmo. Não me lembro o placar agora. Aí, o que foi falado pelo técnico, Andressa, como há uma vitória, então dois times estão com três pontos. E vão para a briga agora, na próxima rodada, uma outra vitória praticamente garante a classificação do Mantiqueira, nem que seja com a segunda vaga, né? Que classificam-se os dois primeiros, né? Foi muito legal. Carmo, vamos mostrar também o lance do pênalti, né? A favor do Bragantino, o pessoal de Bragança Paulista, que anda aqui pela nossa região também do Vale do Paraíba, está aí. Meio que incontestável esse... Ele vai caindo porque ele é tocado, né? Camisa 11, o Bragantino, ele toca na bola, lá vem o jogador e acaba deslocando ele. Me parece que aí também... Ele não caiu na hora, né? Não, você vê que ele tenta se segurar ainda em pé, tenta se manter em pé. Ele não quis dar uma de Neymar, ele quis continuar com a jogada. Ele quis com a jogada, mas aí ele vai caindo, né? Ele vai caindo. E a queda dele, Andressa, se deveu realmente a ser tocado pelo jogador do meio. Não foi aquele rapa com o pé, mas o jogador do Mantiqueiro 13 ali também, ele se desequilibra, me parece, no lance e acaba acertando meio que com a perna, né? Com o joelho, o jogador do Bragantino. Felizmente, Andressa, o pênalti foi já nos minutos finais, já nos acréscimos, a infração foi cobrada, o gol foi consumado e acabou o jogo. E acabou por ali mesmo, né? Isso aí não atrapalha, né? Não atrapalhou o placar do jogo. Ficou no 3x2. Mas o que valeu realmente foi a boa atuação do time, principalmente no segundo tempo e sabendo usar bem a bola aérea, né? Os dois gols, os dois primeiros gols em bola aérea, em cobrança e escanteio, sobressaindo o ataque do Mantiqueiro em cima da defesa do Bragantino, ganhando bem e conseguindo fazer os gols importantes e chegando a essa vitória muito boa para começo de temporada. Larga na frente, fica mais tranquilo, já vai para o segundo jogo no domingo com uma tranquilidade maior, sabendo que a classificação é muito possível, né? Exatamente. Aí a gente está vendo Mantiqueiro e Bragantino 3x2. Domingão, Mantiqueiro joga contra o Arquemes de Rondônia e depois contra o Juventude do Rio Grande do Sul. O Juventude ontem empatou, Antônio Carmo, com o Londrina do Paraná. Não, não, não. Opa, então estou vendo errado aqui, ó. O Juventude joga o Arquemes. Cadê o Arquemes aqui, rapaz? É muito jogo. É muito jogo, rapaz. Sabe quantos... Nossa Senhora da Aparecida. Sabe quantos jogos nós tivemos ontem? 52 jogos, né? Meu Jesus. Começou a uma e meia da tarde e foi até às 10 horas da noite, com jogos em todas as sedes aí, com jogos seguidos, né? E os times grandes sobressaindo, principalmente o Grêmio e o São Paulo, que ganharam de 7, né? O Grêmio fez 7x0 no jogo de estreia e o São Paulo fez 7x2. Fica muito ruim essa disparidade entre as equipes quando tem um jogo muito assim, com muitos gols, um time só, né? É, já teve jogo de 14 aí na Copinha, eu cometei isso aí outro dia. Hoje até que há um equilíbrio. 7x0 é um resultado que tem acontecido mais, mas já não assusta tanto, né? Então a gente teve... Hoje tem estreia do Santos, tem estreia do Fluminense e, claro que do Taubaté, de quem a gente vai falar daqui a pouco. Beleza, é isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente fala do Taubaté, fala um pouquinho mais também da rodada aí do Mantiqueira. Tem burrinho, tem estreia logo mais na Copinha contra o Tubarão e a gente traz informações do Taubaté Vôlei também. Segura aí que a gente já volta.